Nesta edição 2018 são ofertadas 155 mil vagas de financiamento, sendo que 50 mil com juros zero. A complementação da inscrição poderá ser feita de hoje até o dia 3 de agosto. Já a lista de espera da modalidade FIEX será do dia 4 de agosto até o dia 24 do mesmo mês.